Seu sorriso não sofra tanto Você vai ver que a dor logo vai passar Dê um sorriso, enxugue as lágrimas Ponha na vida a cor e o sabor de amar Sinta a beleza que a natureza Na flor singela lhe ofereceu A vida é bela, viva pra ela Divina graça que Deus nos deu Dê um sorriso nas horas tristes Que Deus existe e é nosso Pai Plante esperança no coração Que terá sempre amor e paz Dê um sorriso nas horas tristes Que Deus existe e é nosso Pai Plante esperança no coração E terá sempre amor e paz A vida é bela, viva pra ela Divina graça que Deus nos deu Dê um sorriso nas horas tristes Dê um sorriso nas horas tristes Que Deus existe e é nosso Pai Sinta esperança no coração E terá sempre amor e paz 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 Amor e paz